É isso aí galera, é o Show do Brega, na segunda-feira aqui com o Milton Liga, hoje é participação, olha aí Milton. Valeu meu caro Dênis, esse é o Show do Brega, segunda e terça, você tem uma olhada marcado com a gente, de 4 a 6 para curtir, o Show do Brega pela sua 87.9, valeu Dênis. Valeu galera, toda a galera do grupo Dênis, aqui do Show do Brega.